É uma honra para a gente, não é a primeira vez que a gente está aqui em Ponta Grossa, a gente acompanha o festival desde 2014, a gente esteve no retrasado com trabalho de rua também, e ser convidado para abrir o festival para o nosso trabalho é uma grande honra, porque a gente sabe da dificuldade dos festivais nacionais em manter a sua tradição. Esse tipo de trabalho representa o nosso ímpeto criativo em desafiar o teatro tradicional que a gente conhece para uma linguagem contemporânea, diversificada, como o teatro visual, o teatro de formas animadas. Então, para a gente é um desafio um trabalho desse tipo de linguagem e, ao mesmo tempo, contribuir na formação das pessoas para conhecer esse tipo de trabalho que não é tão conhecido no Brasil, não é tão propagado, difundido. Legenda Adriana Zanotto